Música Obrigado pela presença de vocês aqui no estande da Topaz, Stefanini da Febra Bantec 2024 Eu sou Frank Fujisawa, sou diretor de operações da Topaz O objetivo desse painel aqui, nós trazemos perguntas extremamente provocativas Discutirmos temas muito atuais sobre a resolução 4966 Que entrará em vigor agora no dia 1º de janeiro de 2025 E que está movimentando todas as instituições financeiras, o Banco Central, todas as empresas de tecnologia Para se adaptarem às novas regras da resolução Eu vou fazer aqui, nós temos um convidado muito especial, um parceiro sempre presente Em todas as nossas iniciativas aqui sobre a 4966, o Everton Obrigado Diretor da Vertical Financeira da BIP Consultoria A BIP, eu vou pedir para que o Everton apresente depois Nós temos alguns slides específicos aqui Mas a BIP, ela é simplesmente a consultoria número 1, a referência da 4966 Então é um prazer ter você aqui, obrigado Obrigado em todas as iniciativas que nós temos Então eu queria partir agora com a apresentação, vou falar rapidinho aqui Só para apresentar a todos quem é a Topaz A Topaz é uma das principais empresas de tecnologia bancária da América Latina Tem 300 clientes, são 300 instituições financeiras, a sua grande maioria bancos Distribuídos em 25 países, a maior participação na América Latina, Brasil Mas com clientes também na Europa, Estados Unidos, Zed Leste Europeu Então a gente tem uma presença muito grande A Topaz é especialista em tecnologias de full banking Em todas as pontas aí, em todo o front to back das instituições financeiras e bancos Tem 2 mil colaboradores especialistas em produtos, processos e tecnologias bancárias E suas tecnologias, elas impactam um grande ecossistema Com muitos usuários, muitas transações E a Topaz é líder de mercado em diversos seus segmentos de atuação Bom, aqui é uma visão geral dos principais cases de sucesso da Topaz Nós temos desde bancos do grupo S1 aqui da Febraban Grandes fintechs, meios de pagamento, bancos internacionais Então a gente tem um segmento muito multidisciplinar de atuação O que nos dá uma condição muito diferenciada em termos de conhecimento, especializações Para a gente desenvolver tecnologias e nos adequarmos às normas regulatórias dos bancos centrais Onde nós atuamos Eu queria então passar a palavra para o Everton para que se apresente E fale rapidamente aqui da BIP para entrarmos depois nas questões relativas à 4966 Obrigado, Frank, obrigado ao time da Topaz pela organização Acho que é um prazer estar aqui novamente com vocês, com esse parceiro aqui de longa data Acho que me apresentando rapidamente, Everton Vieira Foi o diretor aqui da BIP, da ótica de Financial Services Então sou um dos diretores que estão envolvidos aí nos mais de 35 projetos de implementação da 4966 Que a gente tem atualmente Acho que novamente é um prazer estar aqui E a ideia é trocar uma interação rapidamente com vocês Em relação a alguns pontos aqui que a gente vem observando Principalmente os mais críticos aqui em relação a 4966 Apresentando a BIP rapidamente A BIP é uma consultoria global Acho que aqui no Brasil o nosso maior histórico em setor financeiro Vem da FBM, que foi a aquisição que a BIP fez em 2019 Para entrar no setor financeiro Então a FBM já vem desde 2008 atuando no mercado financeiro E todo aspecto regulatório, contábil, riscos, inovação A parte de tecnologia mais recentemente Pode passar um pouquinho A gente tem mais de 5.500 profissionais no mundo Cerca de 10% aqui do Brasil Dividido em algumas células Então energia, utility, oil, gas Parte de telecom, varejo, manufatura E a célula aqui de financial services Que é a maior célula que a gente tem Com mais de 250 profissionais atualmente Acho que rapidamente, também como uma breve apresentação A BIP tem alguns componentes Dentro da ótica de atuação de financial services Então muito forte na parte de regulação Então tudo aquilo que é regulação contábil, IFRS Normas contábeis internacionais A parte também de riscos A parte de inovação, então toda a parte de open insurance Open finance, a parte do DREX agora E também uma ótica de tecnologia Cada vez mais os projetos estão abarcando Consultoria em aspecto de definição de arquitetura Especificação de regras tecnológicas Então um pouquinho aqui rapidamente da apresentação Perfeito, obrigado Everton Vamos entrar, antes da gente entrar Nas provocações, vamos chamar assim Nas perguntas críticas que o Everton citou Sobre a resolução 4966 Eu só queria trazer alguns pets muito rápidos aqui Só para esclarecer ao público Principalmente aqueles que não estão muito relacionados Aos processos bancários, aos reportes regulatórios Primeiro que a resolução 4966 Ela foi instituída pelo Banco Central do Brasil Em novembro de 2021 E muito se tem falado, muitas pessoas têm falado O mercado em geral tem falado Que ela é o IFRS 9 Só para deixar claro Que a 4966 é muito mais do que o IFRS 9 Porque ela abarca os pressupostos De quatro grandes normas contábeis internacionais Eu não vou detalhar todas elas Mas é só para deixar claro Que o Banco Central Dentro do seu modus operandi De pegar o melhor que existe em cada processo Ao redor do mundo Novamente ele sai na frente E cria uma resolução Que pega os principais boas práticas contábeis De quatro grandes normas internacionais Para criar a resolução 4966 Então muito cuidado Quando a gente fala por padrão Por hábito Que é o IFRS 9 A gente está falando que é muito mais do que o IFRS 9 O que aumenta o nosso desafio E de todo o mercado Todas as instituições e empresas de tecnologia Bom E para finalizar aqui Antes das perguntas O principal driver O principal pilar da 4966 É a transformação Ou a mudança de posicionamento Da contabilidade bancária Que estava acostumado a receber dados Das outras áreas Dos outros times Dos outros processos e departamentos Das suas instituições financeiras Agora o contador não pode mais ficar esperando Ele tem que ir para frente Ele tem que falar com a área de negócio Tem que falar com a área de risco Para garantir Que as estratégias e modelos de negócios Da instituição financeira Estão convergentes A estratégia que a instituição Que o banco está reportando ao Bacen Que está acordando com o Bacen Onde o conselho de administração Do banco ou da instituição Assina embaixo E assume a responsabilidade Sob todo de processos e normas Definidas internamente Então dito isso Eu queria trazer aqui Pedir para o Everton Nos trazer Dentro da sua experiência De mais de Três dezenas De projetos simultâneos Que a BIP Vem tocando Da resolução 4966 Eu acredito Que existam vários pontos polêmicos Mas os principais Nessa altura Do campeonato Que faltam seis meses Para todos os bancos Se adequarem A resolução 4966 Que traz grandes transformações Em termos de Repórteres contábeis E processos transnacionais O nome que as instituições Financeiras Em seu entender Dentro dos projetos Que vocês vêm tocando Como é que elas estão Se preparando Para os impactos fiscais Que a resolução 4966 Atrás Sobre os instrumentos financeiros Como é que os bancos Os bancos têm olhado Muito a questão Da contabilidade bancária Dos processos transnacionais Provisão de perdas Mas como é que elas estão Se preparando Para os impactos fiscais Que a resolução está trazendo Ah, legal Eu acho que Para responder esse ponto Precisa voltar um pouquinho E dar um panorama De como a gente está Normalmente estruturado E dando um benchmark Um pouco de mercado Pessoal Acho que de mais desses 35 projetos Que a gente vem acompanhando A gente tem uma boa parte De projetos Que começaram no ano passado Então já estão Muito bem direcionados Com simulações Metodologias Homologação Um plano Muito prático De rodar em paralelo Durante esse último Semestre do ano Último semestre A contabilidade atual Com a nova Para vir apertando Os parafusos A gente tem uma outra parte Que está um pouquinho Mais atrasada Ainda em definições E tem aquela parte Que está começando O projeto agora Esses de fato A gente vai ter que acabar Fazendo tudo Em paralelo Eu acho que o ponto Fiscal Principalmente tem N pontos fiscais Em discussão A questão do PIS e Pofins Em cima da receita Financeira adicional Que a gente vai ter Com a figura Do stop acru A gente tem A questão da taxa efetiva Que vai deixar de ser Receita de prestação Do serviço Ou uma despesa Algum tipo de custo E entrar na receita Financeira Mas acho que o grande Ponto que está sendo Discutido hoje É a questão da 14467 Que é a lei do crédito Tributário De operações de crédito E PDD Basicamente O que a gente vê O que essa lei traz É uma mudança Muito considerável Em relação a como A gente vai tomar A dedutibilidade Da parte fiscal De perdas Com operações de crédito Hoje basicamente A gente tem uma regra Super complexa Que olha valor Olha um horizonte De tempo De dois anos E ela vai acabar Sendo mais simplificada De acordo com Toda operação Que tiver com 90 dias de atraso Recuperação Inicial Ou falência Ou seja É um ativo Problemático A despesa Da PDD Ela já é dedutível Ou seja Você já consegue Tomar a dedutibilidade fiscal Dessa despesa contábil Isso tende ao longo do tempo A partir do ano que vem A diminuir bastante O volume de crédito Tributário Porque a gente vai Antecipar Essa utilização Mas uma das grandes Preocupações Que a gente vem Observando no mercado É pensando principalmente Na virada de chave Que a virada de chave A regra de ouro É todo estoque Que eu tiver Em 31 do 12 Eu vou diferir Em 36 avos A partir de Abril do ano que vem Então se a gente vai Considerando que a gente vai Ter uma antecipação De despesa dedutiva Vai ter um estoque a diferir Se a gente não vai ter Nenhum tipo de crédito De prejuízo fiscal Que possa gerar Algum ônus Para as companhias Então o que a gente vem Observando na prática Todo mundo tem que Mensurar os seus impactos É a regrinha de ouro Metodologia Política Mensurar os seus impactos Olhar as projeções De resultado Já na ótica Da 4966 Para ver se não tem Algum tipo de margem Dentro da regulação Para avaliar Esses pontos E além de toda A questão de processos Porque de fato Muita gente está Focada na virada de chave Do buque consável Mas tem a parte de riscos Tem a parte fiscal Tem a parte tributária Envolvida Então de certa forma É isso que a gente Vem observando Um pouco hoje no mercado E o maior risco Está de fato em processos A gente tem as metodologias Definidas Tem as simulações Para que isso seja Levado a alta liderança Ver se não vai ter Algum problema de capital Por exemplo Se não tem que ter Alguma ação Defestiva Dado que a gente Tende a ter Um aumento considerável Da PDD Esse impacto fiscal Para isso ser De certa forma Suavizado Esse processo De transferção Obrigado Everton Você tocou em um ponto Sobre PDD Provisão Dentro dessa premissa Da 4966 De que todas as áreas Do banco Ou da instituição financeira Tem que estar envolvidas Nesse projeto Tem que estar engajadas Nas transformações Nas revisões Nos demonstrativos Pouco se tem falado Até agora Sobre os impactos Do provisionamento Sobre limites De crédito Concedidos A seus clientes Seus impactos No relacionamento Com os clientes O que vai acontecer Se o banco Decidir Reduzir o limite De crédito De cheque especial Ou de cartão de crédito De um cliente Muito importante Muito especial Para reduzir O seu provisionamento Certo E junto com isso Obviamente Que quando a gente fala De Existem Desafios Até nas áreas De NH Como é que eu vou Reter os talentos Do meu time comercial Se eu mudar As KPIs Que vinham sendo Medidas Pela provisão De perdas Como é que A 4966 Ela impacta Nesse ponto específico Do provisionamento Sobre limites Concedidos As instituições E o que elas devem De que forma Que elas devem Se preparar Para não perder Esses principais clientes Por causa Da sua estratégia De redução de provisão Acho que esse ponto É pacífico De que a 4966 Ela tende A aumentar A nossa amostra De crédito A imensa maioria Está tendo um acréscimo De provisão Porque o efeito Dos pisos mínimos Ele é muito superior Em relação Ao benefício Que a gente tem Da carteira mais deteriorada Que tem percentuais Que um pouquinho menores Eu acho que nesse ponto Do limite Ele traz esse fator adicional Ainda de que hoje Na regra atual A gente não precisa Provisionar No sistema de limites E a partir de agora A partir do ano que vem A gente vai ter que provisionar A gente vem observando De forma geral Alguns clientes Realizando modelagens Um pouco mais robustas Para definir de fato O quanto daquele limite É cancelável E de fato É uma exposição Da companhia E algumas companhias Utilizando como referência Algumas regras De Banco Central Basileia Para tentar estimar Pelo menos na virada de chave Qual que é a exposição De fato Acho que esse ponto É dado A gente vai ter Um nível de provisionamento Por consequência Um impacto no PNL Um impacto no Prudencial Que hoje não tem Então é natural Que as companhias Revejam um pouco A sua estratégia E regra de negócio E vai além disso É uma das preocupações Que a gente vem sinalizando Nossos projetos Como boa parte Das pessoas E dos projetos Estão focados Ainda na virada de chave A gente tem que começar A olhar a regra de negócio Para a gente não ter Um problema na regra de negócio Já em 1º de janeiro Então Por exemplo Como que fica A estratégia de price Das operações de crédito Daqui em diante Considerando que Aqueles que vão usar O piso mínimo Companhias S4 S3 S4 e S5 Perdão São imensas a maioria Que vão usar os pisos mínimos Como que fica Dado que eu vou sair De 0,5% de provisão Para 1,4% de provisão Eu vou sair de 1% Para 7,9% de provisão Em alguns contratos Como que fica O price Olhando As garantias Como que fica A estratégia de apetite Abaixo do grande Como que fica O P&L O gerencial Das companhias Daqui em diante Como que fica Os KPIs Interos Por consequência De monitoramento De performance Dos times Então de fato Tem impacto Bastante considerável Mas boa parte Das companhias Ainda não chegaram No nível De medir Definir Esses KPIs Definir Como que vai ser O modelo To be Daqui em diante E ter essas estimativas Boa parte Estão focadas Na implementação Efetivamente E a provocação Que a gente vem realizando Tem que implementar A norma está aí É regulatório É binário É sim O switch Tem que virar chave Mas como que vai ser O comportamento Da companhia O modelo operacional O modelo de gestão O modelo de remuneração De avaliação Da companhia Da clima em diante Obrigado Everton Só para a gente Encerrar o nosso painel Aqui Eu vou trazer A pergunta do milhão Para você Toda participação Nossa Da pergunta do milhão Né Bom Apesar de alguns Passarinhos verdes Dizerem que o Banco Central Pode afrouxar O cinto Aí para Primeiro de janeiro De 25 Tá Todos têm Trabalhado Com a premissa Mantendo o foco De implantar Todos os Pressupostos Aí Para a virada Do ano de 24 Tá Dentro da experiência Da BIP E da sua Atuando em Dezenas de projetos Faltando seis meses Para as instituições Transformarem Seus sistemas Seus processos Seus demonstrativos Prepararem Suas equipes Quais são as batalhas Que as instituições Devem focar Daqui para frente Que elas vão querer ganhar Talvez não dê Para ganhar a guerra inteira Mas algumas batalhas Terão que ser vencidas Quais são elas Até o final Desse ela aqui Isso é a grande Pergunta Que a gente Passando em todos Os clientes Depende do estágio Pessoal Da implementação Eu acho que De forma geral Agora a gente está No momento De parada estratégica Aqueles que estão Mais avançados Ótimo Então tem Um pequeno volume De emissões A serem superadas Aqueles que estão Mais atrasados Acho que o nível De criticidade É um pouco maior Mas a gente Tem uma parada estratégica E olhar de fato Aquilo que a gente Vai conseguir implementar No melhor dos mundos De forma automática Por exemplo Aquilo que a gente Vai ter que De alguma forma Criar controles Manuais Para permitir A virada de chave Eu acho que O Banco Central Enviou um ofício Para boa parte Do mercado financeiro Que a gente tem que responder Até sexta-feira Da semana que vem E é bem interessante De que Acho que reforça Um pouco a provocação Que a gente vem trazendo De que embora seja Uma norma contábil Ela é muito mais Um projeto de processo E tecnologia Do que um projeto contábil A contabilidade É quase que o grande PMO O grande direcionador Do projeto Das 68 perguntas Que devem ser respondidas 39 São relacionadas A tecnologia Tem um nível De relação Com tecnologia Ou seja Como que a gente Estratégia Estágio Motores Se está trabalhando Com vendedor externo Se está trabalhando Com vendedor interno Se vai ter paralelismo De produção E homologação Se vai ser uma homologação Em virada de chave De uma vez só Então acho que agora O grande momento Na nossa visão é Rever a estratégia De implementação Decisão técnica Aspecto fundável Definição de regra de negócio Até que o pessoal De tesouraria A gente sabe que Sentando na mesa Duas, três semanas Quatro semanas A gente vai definir um rumo E vai virar a chave Agora o modelo operacional O modelo de tecnologia E essa parte Da regra de negócio Ou seja O modelo de avaliação De precificação Das operações Os reportes regulatórios Que não são contáveis A chuva de Dez Do Banco Central DLO DDR DRM E afins Que são impactados Acho que agora É o momento De a gente avaliar Rever essa jornada Até o final do ano E tomar as decisões Do mundo real O que vai ser automatizado O que vai ser O mundo perfeito Naquilo que a gente vai ter Que de alguma forma Simplificar E tratar manualmente E ter uma jornada Durante o 2015 De apertar De acertar O que for Do FSI Everton Muito obrigado É importante Deixar claro Para todos os participantes Aqui desse painel Dos nossos ouvintes Que tudo isso Que o Everton Está trazendo Se baseia Em lições Aprendidas Muitos momentos De felicidade Em felicidade Tá certo Muitas pedras Quebradas Até chegarmos Nessa reta final Da 4966 Para a virada De 2024 Então São importantes As recomendações As informações Que o Everton Está compartilhando Aqui conosco Até principalmente Pela amostragem Que vocês têm Pelo perfil Das instituições Para a carteira De clientes E projetos Que vocês têm Trabalhado Quanto tempo A gente ia levar Para chegar Até essas conclusões Que você está trazendo Aqui Então eu queria Reforçar A importância Do que o Everton Está nos trazendo Agradecer A participação De vocês Agradecer ao Everton E a B Por mais Esse painel Que nós apresentamos Conjuntamente Aqui com a Topaz E nos colocarmos À disposição De todos aqui Para esclarecimentos E dúvidas Que vocês tenham Boa tarde Obrigado Bom evento a todos Obrigado 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 Obrigado